E nesse momento acontece, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, a Missa Crismal com a Benção dos Santos Olhos. A celebração faz parte da programação da Semana Santa da Arquidiocese de Terezina. O repórter Clebson Lustosa acompanha ao vivo a cerimônia. A gente fala com ele agora. Clebson, boa noite. Olá, Francisco. Boa noite para você e a todos que acompanham o Jornal Cidade Verde. A missa começou agora pouco, Francisco. Era pouco mais de 7h10 da noite. E a gente observa a quantidade de fiéis nessa missa da Benção dos Olhos. É tanta gente que a igreja não conseguiu comportar a celebração que acontece nesse momento aqui na Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Catedral de Terezina, aqui na Praça Saraiva. Agora há pouco nós conversamos com o arcebispo de Terezina, Dom Jacinto Brito, que nos explicou todo o simbolismo que existe por trás dessa celebração. Vamos acompanhar. ao redor da Quinta-feira Santa, ou na própria Quinta-feira Santa, celebra essa missa da Benção dos Santos Olhos, ou chamada da Ben Missa da Crisma, onde nós consagramos o óleo da Crisma e benzemos os óleos dos enfermos e dos catecúmenos. Com esse óleo são ungidos os que vão ser batizados, crismados, os enfermos, os padres e os bispos na ordenação. E hoje, fortalecendo essa abertura, através desta missa da unidade, para entrarmos nos grandes dias de celebração da Páscoa, a missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, a celebração da Paixão de Cristo na Sexta e a Grande Vigília Pascal, no Sábado Santo, que abre a Páscoa. Além da Benção dos Olhos, na celebração da Missa dos Olhos também acontece a renovação das promessas, dos votos dos sacerdotes. Aqui na missa, está presente agora todos os padres das várias paróquias de Teresina. E a Arqueodiocese da capital orienta aos fiéis que, no caso, a Missa da Benção dos Santos Olhos acontece aqui na Catedral de Teresina. Mas que durante toda a semana, até o próximo domingo de Páscoa, várias missas são realizadas em várias paróquias da cidade e que os fiéis podem procurar esses locais para acompanhar a celebração. Francisco? Obrigado, então, Clebson. Na medida que essas missas forem acontecendo, a gente vai informando aqui no Jornal Cidade Verde. Obrigado para você, Clebson. Boa noite.